Brasil de tantas artes, de encanto e sedução O circo é pura emoção Falou esperança, vem que é pura raça É só alegria Vem amor, sorrir, alimentar a alegria O circo chegou, trazendo tradições, amor e fantasia Da China para o mundo inteiro Com arte e beleza sem igual Palhaço domador, equilibrista Fazendo a festa no meu carnaval Hoje teima pelada, vem, 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 vem Hoje tem do diabada, vem, 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 vem O palhaço que é, é ladrão de mulher Hoje teima pelada, tem, 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 tem Hoje teima ngoiabada, vem, 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 vem O palhaço que é, é ladrão de mulher Na Índia, na Índia relatou sua história Na Grécia registrou sua memória Em Roma onde se incendiou No Egito o Paraó se encantou O circo é razão de alegria Vamos cair na folia Diagelia, aberto o caveiro Salve o circo brasileiro O circo é razão de alegria Vamos cair na folia Diagelia, aberto o caveiro Salve o circo brasileiro Olha aqui meu bom menino Que não faz xixu na cama Verde branco a esperança O cara é quem te ama Olha aqui meu bom menino Que não faz xixu na cama Verde branco a esperança O cara é quem te ama Vem amor Vem amor Sorrir, alimentar a alegria Alegria, alegria O circo chegou Trazendo tradições Amor e fantasia Da China para o mundo inteiro Com arte e beleza sem igual Palhaço tomador Equilibrista Fazendo a festa no meu carnaval Hoje tem marmelada Vem, 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 vem Hoje tem goiabada Vem, 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 vem O palhaço que é É ladrão de mulher Hoje tem marmelada Vem, 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 vem Hoje tem goiabada Vem, 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 vem O palhaço que é É ladrão de mulher É ladrão de mulher Na Índia Relatou-se o mar